Eu tenho aqui essa parte de uma rosa do deserto, que foi um enxerto que eu cortei para poder enxertar uma outra planta. Estava faltando cavalo, e essa planta aqui é uma planta que não tem muito valor comercial, então acabei cortando para aproveitar o cavalo para enxertar outra planta. E aí me veio a curiosidade, como será por dentro a cicatriz do enxerto? Eu não sei por que me surgiu essa curiosidade, mas já que a planta está aqui, então vamos abrir para ver como é que é a parte de dentro do enxerto. Nossa, como é diferente! Tem uma parte escura no meio, que leva até a parte que foi cicatrizada na parte de cima. Aqui está a parte que foi cicatrizada, nessa parte aqui. E só tem cicatriz no centro, a parte lateral já não tem uma cicatriz, é diferente. Eu vou cortar aqui para facilitar, para a gente ver melhor. Eu vou fazer mais um corte aqui para ver se dá para ver algo diferente. Isso é mais interessante do que eu pensei, não sei por que eu estou achando isso tão interessante. Mas tem umas marcas aqui bem legais. E uma coisa que me chamou a atenção é aqui, a parte da cicatriz, ela só está presente no centro. Aqui na lateral é a parte que já cresceu, a parte que já engrossou, depois que o enxerto for feito. Então, ele não apresenta mais a marca da cicatriz. Então, criou como se fosse uma lacuna entre a cicatriz externa e a cicatriz interna. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas isso é uma coisa que eu não fazia ideia, que era assim. Não sei por que eu estou achando isso interessante, mas está bem legal. Não sei por que eu estou achando isso.